Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez acendindo o Júnior com vocês. Hoje nós estamos aqui direto do Tour E-Commerce Conf de Porto Alegre. Mais uma vez com a visita ilustre com a Milena Mancini. Tudo bem? Tudo bem, e você? Melhor agora com essa pessoa maravilhosa aqui, né? Pessoal, hoje vai ser uma pergunta bem simples e rápida e prática que todo mundo normalmente procura saber, né, pra vender na internet. Como vender mais as redes sociais? Como criar campanhas e estratégias que realmente vendem nas redes sociais? Vou pedir pra chamar a vinheta e nós voltamos em seguida. Roda a vinheta! Mi, como que faz pra criar esse tipo de campanha dentro da internet? Como que faz pra criar estratégia de Facebook, Instagram, né? Essas redes que estão em alta. Então, vamos falar rápido sobre um universo tão grande, né? Vou tentar aqui dar um resumão do que é mais importante. Então, escolha do canal, acho que é o mais importante. Quando eu falo canal, tô dizendo mídia, né? Então, qual mídia é mais importante pra minha persona, que é o meu público. Então, tem mais aderência Instagram, mais aderência Facebook. A gente sabe que alguns produtos performam melhor no Instagram por ter mais apelo visual. Outros performam melhor no Face. E outras campanhas a gente usa as duas mídias, né? Sem esquecer também que a gente poderia anunciar em Google, em YouTube e tal. Mas se a pergunta é mais redes sociais, então saber qual a mídia que tem mais adesão com o meu público. E daí fazer teste, sabe? Não tem muito como a gente saber o que vai... Por exemplo, GIF ou Banner, né? Claro que pra performance, a gente sabe que a tendência é que os vídeos tenham uma performance melhor. Então, quem puder apostar nisso, é uma boa dica. Mas alguns públicos engajam mais com imagem. Então, acho assim, uma boa campanha é você não dar o único tiro, tá? É você fazer testes com formatos de anúncio. Pra isso, usar verbas pequenas. E aí, a hora que você achar um que performe melhor, você vai investindo. Mas eu diria assim, usar o gerenciador de anúncios do Face, tá? Porque a nossa audiência, às vezes, cai naquela do botão azul, né? Do impulsionar, do promover. Então, usar o gerenciador de anúncios é muito importante. Usar os testes AB, que o próprio Facebook te sugere, também é uma boa dica. E mensurar sempre, pra daí ir colocando esforço naquilo que vale a pena. Show de bola. Meu, que aula. É sempre um prazer receber você aqui em mim. Imagina, obrigada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dá um like lá. É importante também vocês deixarem a pergunta pros próximos Escola Responde. Essa pergunta que o pessoal fez aqui pra nós, ela vai ser, tá sempre levada dentro do e-commerce.conf, pro nosso quadro Escola Responde. É isso aí.